É na tampada a caminhonete, a gente se abraça e pega e se mexe É na tampada a caminhonete, o trem rola e rola e você sobe e desce Sei que seu coração falou de mim, sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que sempre é difícil, mas não é que essas amigas não é tanto Sei que seu coração me torna a caminhonete, a gente não pode acertar a caminhonete A piorada é a guerra que a gente vê no salão, salva de bateria e você sobe e desce E se me derrubar, não sei o que eu sei Vem, 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 vem Vem, 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 Só de uma foda ser cadeja de DJ tocou Só que eu pararam aquela que a gente dançava A saudade bateu e você jogou Eu sei que é difícil E se me perguntar Enquanto isso É que o meu bem passa Você tá assim Só que eu adoro Só que eu adoro Que não tinha esquecido Eu algrado Só que eu adoro E te liguei, me mando fora de hora E me sentava assim, foi embora Ligando o ar, vou lá, solando o que é que dá É que eu também passei Por esses movidados Sofri, jorei, relaxando E não te esqueci, não Eu também passei E te liguei, me mando fora de hora E me sentava assim, foi embora Ligando o ar, vou lá, solando o que é que dá É que eu também passei Sofri, jorei, me mando fora de hora Sofri, jorei, me mando fora de hora